. . . . A última parte que eu tava jogando aí deu uma travadinha, não é que travou, acho que deu tilt, eu vou ver. Então eu tive que voltar um bom pedaço pra poder lhe dar relíquio a essas mãos cansadas. Que marcação que tem feito da batalha breve por posições. Dê-me essa cruz, dê-la comigo! Só que esse aqui, exorcizado? Ok, eu vou fazer essa... Tá paradinha aqui... Tá tentinha, cara. Tá descer aqui. Olha aqui, pra passar agora. Eu não quero perder o momento que eu passei, meu. Não joga, tô ocupado. Se vai ganhar ou não, não joga. Não joga! Aqui, ao contrário do mundo, eu vou passar. Aqui, ele tinha dado tilt, não ficou nada, ó. Não ficou nada. É fundamental. Puah. Não giro! Não tinha aparecido esse cara. Ficou só que a arena sem nada. Tem mó tempão tentando quebrar alguma coisa, mas... Agora abriu o caminho, tá vendo? Cara, as vezes você precisa voltar o jogo. O jogo tá tilt, né? Um software rolando em um hardware. E aí pode dar problema. Sempre tá salvando o jogo. Você pode atrapalhar. Pode atrapalhar ali a nossa... Você é uma espécie de paletão agora. Como é a primeira vez que eu tô executando esse jogo aqui? Eu não sei o que tem que fazer, então... Esses caras são chatos de combate. o 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 que acontece? O que acontece? O que tem que fazer? Deixa eu pegar fome. Você está descobrindo o jogo. Relaxa. Relaxa. Vamos. 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 O que é isso aqui? O que é isso? O forte é esse? Pegá-la! 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 Peçem! Pegá-la! Pegá-la! O grande efeito! O final é que você vai conseguir trabalhar com a força! No final é que você vai conseguir estar com a força! Pode ser que você vai conseguir! O final é que você vai conseguir a força! O que é isso? O que é isso? eu acho que eu tenho que girar para o outro lado eu acho que eu tenho que ir para o outro lado Ah, não sei se está. Mano, o cara me empurrou pra lama ali, ó. Jura que eu vou ter que fazer tudo de novo, mano? Jura que eu vou ter que fazer tudo de novo. Jura que eu vou ter que fazer tudo de novo. Jura que eu vou ter que fazer tudo de novo. Jura que eu vou ter que fazer tudo de novo. Jura que eu vou ter que fazer tudo de novo. Eu vou ter que fazer tudo de novo. Jura que eu vou ter que fazer tudo de novo. Jura que eu vou ter que fazer tudo de novo. Jura que eu vou ter que fazer tudo de novo. Jura que eu vou ter que fazer tudo de novo. Jura que eu vou ter que fazer tudo de novo. O que é isso? 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 O que é isso?